Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô checo, tô bonito e você quer uma condição Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara Que é isso, Moreno? Joga pau, joga paladrão, joga pau Ter cama o Moreno? Joga pau, joga paladrão, joga pau Que é necessidade de amiga Que é necessidade de amiga Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom Na antiga não me queria, não me deu uma atenção Hoje eu tô checo, tô bonito e você quer uma condição Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara Que é isso, Moreno? Joga pau, joga paladrão, joga pau Ter cama o Moreno? Joga pau, joga paladrão, joga pau Que é necessidade de amiga Meu Deus é necessidade de amiga Meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é bom, meu Deus é amiga Eu tô apanhando Minha paixoneira é só sentada É só sentada Joga pau, joga pau Joga pau, joga pau, joga pau Tchau, tchau, tchau